O que pensar do Iroberto? Três jogos consecutivos, três gols, o que mostra que o Antônio Oliveira deixou o ambiente melhor. Olha o que é o ambiente, seis gols e um gol tomado. Olha o que o Mano fazia, olha o Mano chamando o Iroberto de burro, né, o Mano humilhando o Ranieri, que é um baita jogador, e ontem não jogou muito bem, não. Ontem foi mais ou menos o Ranieri, né, daquilo que ele faz, ou daquilo que ele já fez com o Corinthians. Qual a importância do Iroberto em relação a isso, a esse processo do Antônio Oliveira, Souza? Para um atacante é importante voltar a fazer gols, né. O Iroberto estava muito mal, jogando muito mal, o Iroberto, né, muito mal, a gente está cobrando ele, e você fazer três gols assim, em sequências, é importante, principalmente no clássico, né, porque a gente tem que lembrar, são vitórias, mas o Corinthians não pegou ainda um adversário que possa dizer, ah, o Corinthians melhorou, melhorou, aí fez seis gols, foi aí. Souza, mas se você pensar que para quem estava sendo... Não, eu estou levando em conta. Não, você tem que levar em conta isso, até porque o Corinthians é o time em formação, o time que tem muitos defeitos, mas que consegue duas vitórias e fazer seis gols, coisa que com o Mano foram cinco derrotas. Eu sei, eu estou levando em consideração isso. Mas você não falou isso. Não, mas eu ia falar. Desculpa, eu tenho que interromper, desculpa. Tem que levar em consideração o que é importante, por isso que eu estou falando, é importante para um centroavante, e o time vencer dois jogos antes de um clássico, seguidos. O time que não vinha jogando tão bem. Tem coisas a melhorar. E entrar com a moral lá igual cobra, igual anta. É, agora a moral está lá em cima num clássico, que precisava chegar assim. Não, e o Palmeiras é favorito pra caramba. Eu vejo... Não, é muito favorito. O clássico não tem... Não, mas é muito favorito. Eles vão ganhar de goleada, porque eles são muito bons. Não, não vai. Aí você está jogando... Não, não estou jogando não, porque eles acham que eles são assim mesmo. Não, Manu, eu até acho que o Palmeiras vence o Corinthians na área da Barueri. É difícil, irmão. Mas o Corinthians vai se classificar. E eu acho que o Red Bull Bragantino precisa ficar bem esperto, porque o Corinthians está em evolução. É um time em formação. Pra mim, a formação desse time foi feita de maneira tardia, e o Santos está aí pra provar. O Santos precisou fazer uma reformação tão grande quanto. E hoje tem a melhor campanha no Campeonato Paulista. Mas o que o Santos não fez pro Paulista, né? Pois é, mas... O Santos fez pra Série B. Mas já está rendendo. Não, lógico. Mas já está rendendo. Até porque tem um treinador. O Corinthians não tinha treinador. Tinha amigo do Andrés e amigo do Duílio, com 12 milhões de multa. Agora tem treinador. Agora tem comissão técnica. A diretoria do Corinthians demorou, prometeu muito, demorou pra contratar, mas aos pouquinhos o time está engrenando. O Pedro Henrique eu acho que vai ajudar. O Igor Coronado é muito bom jogador. E o Matheusinho chega pra ocupar um lugar de um setor do campo em que o Fagner não tem conseguido ser tão produtivo. O que você pensa dos três gols do Iroberto e do Michael, que ontem jogou muita bola e sentiu no finalzinho, e o Wesley, que jogou muita bola ontem. Viu, Wesley? Saindo por dentro, batendo pro gol. Tá vendo como é fácil? A Wesley jogou bem, o Michael jogou bem. E o Iroberto tá fazendo a dele, que é fazer gols. A bola chega ali na frente, ele tem que botar pra dentro. Não é um jogador técnico, um jogador de encher os olhos, um jogador que consegue jogar longe da área. É por isso que ele tem que ficar ali. Ficar ali que a bola tem sobrado, o Corinthians tá conseguindo criar mais, o Corinthians é um time que tem ficado mais com a bola. A última vez que ganhou de quatro foi do Vasco, fora de casa, foi em novembro. Não vencia dois jogos seguidos, craque, desde julho do ano passado. Então, mas aí você viu quanto o Antônio Oliveira fez? Ele é bom treinador. Além, ele é gestor bom. Os portugueses são gestores bons. É, hoje eu vejo cada vez mais que não é a fórmula que parece que é um cientista. Que não é o 4-4-2, o 5-3-2. Não é o esquema igual. Não é nada disso. Não é nada disso. Eles ficam contando histórias. Isso é mentira. Essas histórias de fórmula. É os caras contando historinha pra vocês de fórmula. O cara faz um ambiente legal. Se ele tiver um ambiente bom, qualquer esquema vai funcionar. Exato. Se esse sistema de jogo vai funcionar. E é exatamente isso que eu penso como comentarista. Se fizer um ambiente bom, cobrar quem tem que ser cobrado, mostrar a verdade. E aí, meu irmão, esquece. E aí, meu irmão, esquece.